Como tá por aí, mãozinhas de terra? Tudo lindo, lindo? Que bom! Fico bem contento! Eu resolvi fazer esse vídeo sobre a rosa do deserto, pois tenho recebido muitas perguntas de dúvidas nos cuidados com ela. Pois essa planta possui muitas particularidades. Tem muitas coisas que devemos fazer, agir com ela, pra que ela continue sempre bem e feliz no nosso cultivo. Tenho certeza que sairá desse vídeo sabendo cuidar direitinho da sua rosa do deserto. E também o que fazer com ela nos próximos meses ou anos, pois ela vai sempre precisar de uma ajudinha da gente. Mas pra isso deve assistir o vídeo todinho, tá bom? E também sabes que lá no final eu mostrarei a evolução ou não de uma planta que falei num vídeo atrás. Que nunca me viu prazer. Sou o Dudu Jardineiro. E essa planta toda bonitona aqui, poderia estar ainda mais bonita, é a Adenium obesum. Que realmente é bem mais conhecida como rosa do deserto. Essa é de uma flor simples, branca, com esses riscos rosa, que eu acho linda, linda. Não me pergunte por que essa flor tá faltando um pedaço. Eu espero que tenha sido algum inseto polinizador que quebrou esse pedacinho aqui, pois eu nem o encontrei, mãozinhas. Ou ela nasceu assim, ou o inseto quebrou polinizando. Até ontem ela tava com três flores abertas. Tem aqui outros botões. Hoje uma caiu. Acho que ela tava tímida de aparecer no vídeo, né? Tadinha. Mas tá aqui, toda belezinha. Aqui tem essas duas flores abertas com vários botões. Mais botões aqui. Mais botões aqui também. Essa planta, tadinha, ela não tá feia. Não dá pra falar, nossa, que planta feia. Não, mas ela precisa sim de alguns cuidados. Então será um ótimo exemplo pra você saber direitinho como cuidar da sua e deixá-la mais linda ainda. Ela é uma planta suculenta. Uma planta suculenta arbustiva e perene. Que dependendo dos nossos cuidados, poderá viver tantos anos com a gente, podendo até passar de geração em geração. Uau! É suculenta, pois guarda água em todos os seus caules. E principalmente nesse caule aqui maior, que é o seu caldex. Também chamado de caldex. E esse caldex é uma parte da planta que eu amo, amo! Ela é nativa de alguns desertos, incluindo o famoso deserto Saara. E também da Arábia e África. Pertence à família Apocinace. Em altura, no seu local de origem, ela passa de quatro metros. Em casa, dependendo do nosso cultivo e também dependendo do tamanho do vaso, ela poderá passar de um metro. Essa daqui já tem mais de cinquenta centímetros. Ela não é uma planta muito barata, mãozinhas de terra. Principalmente se já quiser uma planta grande assim. Essa, em comparação a outras vendidas no mercado, já tá grande. Mas lógico, poderá pagar bem menos comprando plantas pequenas assim. Ou uma pequenininha igual a essa. Já te agradeço, pois sei que curtiu o vídeo. Obrigado, Dudu! Normalmente as plantas mais caras são as plantas de lento crescimento. E essa não é diferente. A rosa do deserto tem que ter paciência, mãozinhas de terra. Ela pode levar muito tempo para crescer e para se desenvolver. Tudo nela é lento e devagar. Então, para uma mudinha daquela ali que eu mostrei, chegar nesse tamanho e chegar no tamanho da minha, pode levar alguns anos. Por isso, quanto maior for a sua muda, mais caro ela será. Pois o produtor levou mais tempo cuidando dessa planta, adubando e dando tudo o que ela precisa. Aí, o preço encarece. É bom que saibas que ela cresce devagarzinho, pois se tiver uma aí que não tá crescendo muito, tá tudo bem, tá tudo certo com ela. É só ter paciência. Agora, para deixar a sua feliz aí no seu local de cultivo, deve se atentar com a rega. Tem quem diga que, ah, a rosa do deserto não gosta de água. Isso não é verdade. Toda planta precisa se hidratar. O que essa planta aqui não gosta e não vai gostar de jeito algum, é de ter o solo encharcado. Encharcado não, mãozinhas de terra. De forma alguma. Então a gente deve fazer o quê? Regar essa planta até sair água pelo fundo do vaso e só voltar a regar quando o solo estiver seco. Bem seco mesmo. Se tiver dúvida, espeta um palito até lá no fundo. Se a pontinha do palito sair úmida, deixe para regar amanhã ou depois de amanhã. É melhor deixá-la passar uns dias de sede do que regá-la demais. E quando for regar, na maioria das vezes, regue apenas o substrato. Mas também é bom molhar as folhas de vez em quando, dar aquela chuveirada nela, ou deixar que ela tome uma vez um banho de chuva, para lavar as folhas. Mas na maioria das regas, regue somente o substrato. Assim ela fica bem bem. Mas se perceber que a planta está empoeirada, regue as folhas, ou limpe as mãozinhas de terra. Isso é bem importante. Assim a planta respira melhor e evita o aparecimento de bichos indesejáveis, que eu vou falar já já. Agora ela estando florida, evite molhar as flores para durarem mais. As minhas floridas eu não deixo nem tomar chuva. Quando estão empoeiradas as folhas, e estando florida, eu apenas limpo as folhas, sem molhar. Essa rega abundante, que eu falei que a gente vai regar até sair água pelo fundo do vaso, só vai funcionar nas épocas quentes do ano. Nos dias frios e chuvosos, a gente só rega um pouco, somente para a planta se hidratar. Mas não precisa regar demais, não. Pois ficará muitos dias o substrato molhado. Pode não ser bom. Como o seu nome popular é rosa do deserto, a gente já imagina, né, mãozinhas de terra, que ela gosta de um local com solo seco, que tenha bastante sol. Deserto é aquele local, né, que a gente costuma passar sede. Ou quem passa por lá, passa sede. Eu nunca fui no deserto. Então essa planta não é diferente. Ela vai sim preferir passar um pouco de sede. E ela, sendo do deserto, de locais bem quentes, áridos, precisa de sol. Bastante sol. Para que essa planta fique feliz, ela vai precisar de no mínimo 6 horas de sol, podendo receber mais horas. Assim ela vai que vai. Se mora em apartamento para cultivar as rosas do deserto, só se tiver uma varanda onde receba várias horas de sol, ou uma janela em que bata um sol intenso. Senão, essa planta pode não morrer. Mas se receber pouquinhas horas de sol, vai ficar estiolada, feia, e dificilmente vai florir. Sem contar que o sol é a sua principal fonte de nutrição. Ela precisa sim de sol, 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 sol. Mas se a sua planta veio de uma floricultura, onde estava lá coberta, protegida do sol, vá acostumando aos poucos. Coloque uma semana na claridade, na outra semana um pouco de sol, e vá aumentando. Até que ela possa ficar recebendo seis ou oito horas de sol, até mais um pouquinho. Aí sim, dará tudo certo e não vai queimar a planta. Existem várias receitas por aí, não é? Faça isso para a sua rosa do deserto florescer bastante. Mas, mãozinhas, se não tiver sol, receita nenhuma vai adiantar. E a planta tem o tempo dela. A gente consegue incentivar um pouco as coisas acontecerem aqui. Mas uma receita mágica para que tudo aconteça rapidamente, não há. Além de belas rosas do deserto, tem cachorros por aí? Quer ver seu belo au-au aqui nos vídeos? Então manda, por favor, a foto dele com o nome. Os links das redes sociais e também do e-mail estão aqui na descrição. Existem outras adêniums, mas essa adênium obesum pode florescer o ano inteiro. Sim, algumas vezes no ano, principalmente nas épocas mais quentes. E a sua florada, como as flores não abrem todas de uma vez, vai durando alguns meses. Pode ter, sim, alguns meses de flores abertas nessa planta. Cada flor fica em média quatro a cinco dias na planta antes de cair. Mas digo e repito, para ter flores precisa de sol. E quanto mais sol, mais flores terá. E a maior quantidade de flores vai aparecer, sim, nas épocas mais quentes do ano. E cada vez mais os produtores vão criando novas cores. Seja assim de flores simples, com uma pétala só, ou ainda de flores dobradas, podendo ter duas ou mais pétalas. E com isso a gente fica como? Querendo ter todas. Todas essas cores, com todas essas pétalas. Ela vai precisar de um solo bem drenante, bem drenável, para que a água não pare nele de forma alguma. Eu uso um substrato fácil de fazer, que são apenas três itens. Terra, casca de pinos sem tanino. É importante tirar o tanino das cascas de pinos. Se não souber como faz, veja, veja esse vídeo aqui, onde falo tudinho das coisas ruins que o tanino faz nas nossas plantas. E também como retirá-lo das cascas de árvores e dos produtos à base de coco. Tire, tira o tanino desses produtos, mãozinhas. Combinado do... Além da terra e da casca de pinos, eu coloco também casca de arroz carbonizado, que é excelente. Esses materiais podem ser substituídos por outros, mas eu faço um substrato assim. Nesse vídeo aqui, mãozinha de terra, onde eu faço o replantio daquela rosa do deserto ali, que já está precisando de outro replantio, tadinha, eu explico direitinho sobre o substrato e como replantá-la. Se não viu o vídeo, veja, veja. Só não vai reparar, pois é um vídeo antigo, tá bom? O vídeo é antigo, mas as informações continuam sendo válidas hoje, com certeza. Essa é uma indicação de que a planta está precisando de um replantio. Essas raízes saindo aqui para fora do vaso. Olha só. O cáldex também cedeu um pouquinho. A gente replantando, a gente levanta um pouco o cáldex, que isso faz muito bem para a planta. Ela respira melhor e fica também mais bonita. Eu acredito que a cada dois anos é um bom tempo para fazer esses replantios. Olha essa daqui, judiazão. Já entortou o vaso, olha só. Olha como o cáldex está enorme aqui, pedindo um vaso novo. Essa precisa de um replantio urgente. Essa daqui também já começou a entortar o vaso, mas olha, tem raízes saindo para fora. Precisa ser replantada também. A poda nessa planta é algo muito importante, muito importante mesmo. A poda favorece tudo na planta. Tudo nela é favorecido pela poda, mãozinhas de terra. Então não tenha medo, faça as podas na sua sim. Essa daqui está precisando. Olha, os caules estão muito compridos. Esteticamente, ela não fica bonita, comprida assim. Além do que, quando a gente poda, pensa, em cada ponta dessa, é comum de nascer flores. Quando a gente poda, ela ramifica dois ou três novos caules, novos galhos, que poderão ter mais flores nessas duas ou três pontas. Então, com as podas, a gente estimula a floração e a planta também fica mais cheia. E o vaso em C pode podar da forma que desejar, na altura que desejar, deixando galhos ou não, cortando todas as folhas ou não. Porque aqui, o vaso em C decide. Mas faça sim as podas, mãozinhas de terra, que é muito importante para o bom desenvolvimento dessa planta. Então a gente faz a poda, sela tudo com canela ou cúrcuma e com essas podas, se eu cortar aqui, isso aqui é uma muda. É só plantar na areia ou no substrato, deixar sequinho lá por uns dias e depois começar a regar, que vai brotar. E teremos assim novas plantas. Se assiste os meus vídeos e ainda não se inscreveu, se inscreva agora nesse canal. E se puder, seja também membro clicando no botãozinho aqui. Dessa forma, o Azucin C valoriza, apoia o canal e motiva o Duduzinho a criar sempre bons conteúdos para a voz me ser. Além disso, me ajudará a comer minhas couves de bruxelas e ficará por dentro de tudo, pois todas as semanas posto vídeos novinhos aqui. E se a sua florada for polinizada, gerará também uma cápsula em que conterá sementes. Mãozinhas de terra. Mas a gente sabe, não é? Se é uma planta lenta no crescimento, vai demorar um bom tempo, talvez um ano, para que essa planta possa florir vindo da germinação de sementes. Mas é também uma forma de se ter mudas. A gente ainda consegue estimular essa geração de sementes fazendo a polinização manualmente, que dá bem certo. Essa daqui precisa de um replantio e corte de raízes. Olha, tem que cortar essas raízes, replantá-la para subir mais esse caldex, ela vai ficar mais bonita, respirará melhor. Diminuindo as raízes também, dá mais espaço para a planta se desenvolver. Ficará muito bem assim. E vai precisar das podas dos caules também. Cortando esses caules, esses muito pequenininhos aqui podem sair também, para deixar a planta mais forte. Então ela precisa de replantio, poda de raiz e poda dos caules. Para o vídeo de hoje não ficar muito longo, eu farei essas podas futuramente, nos próximos vídeos. Mesmo porque eu prefiro fazer essas podas usou os replantios em alguns períodos do mês, que falarei nos próximos vídeos também. Mas se quiser saber, é só me perguntar. Não é segredo nenhum não. Para que ela cresça forte e se desenvolva, precisará de adubação. Mãozinhas de terra, eu aqui adubo essa planta quase que semanalmente. Às vezes a cada 10 dias. Mas normalmente é uma vez por semana. Para incentivar a floração, eu uso forteflores e prefiro nessa versão líquida. A versão do forteflores em pó para plantas em vasos eu não indico. Pois se vai molhar com regador, entope o regador, pois ele não dissolve direito na água. Eu não gosto. Então eu prefiro usar esse líquido que não tem um problema nem estresse nenhum. A adubação acaba sendo muito mais prazerosa. Para as plantas e para a gente também. Mas eu intercalo essa adubação com osmocote, com basacote, com um pouco de cálcio, podendo ser farinha de casca de ovo. Se não sabe como fazer, veja esse vídeo bem antigo aqui, mas que a informação ainda funciona hoje pra fazer uma farinha de casca de ovos perfeita aí pras suas plantas. E plantas que ficam no sol, que precisam de bastante sol, gostarão, precisarão de mais cálcio. Arroz do deserto não é diferente não. Por que eu intercalo esses adubos? Porque nem a gente gosta de comer só uma coisa, né mãozinhas? Imagina você comendo todos os dias, por toda a vida, apenas arroz e feijão. Não, tem que ter um legumezinho de vez em quando, um macarrão, alguma outra coisa, né? Então, só arroz e feijão, essa planta aqui também não vai gostar não. Mesmo porque, depois ela vai se acostumando com aquele adubo e ele pode nem mais lhe servir. A gente intercalando, mesmo que de vez em quando, já ajuda bastante. Mas o importante é que não falte adubação pra essa menina linda aqui. Adube, é umzinho de terra, sempre que puder. Por favor, combina a Dudu. Se tá pesquisando pra comprar algo pela internet, qualquer coisa, veja-se nesse link aqui do Magalu que eu deixo na descrição, se o preço tá bom. Se tiver, compra, compra, que também ajudará o Duduzinho aqui. Agora, no inverno, naquelas épocas bem frias, se aí na sua região faz aquele inverno bem geladinho, terá que cuidar melhor dessa planta. No inverno, ela vai se desenvolver bem menos ou quase nada ou até mesmo nada, dependendo da genética da planta. Pois nenhuma planta é igual a outra. Essa daqui não vai ser 100% igual a essa daqui. De jeito algum. Então, nessas épocas geladas, não precisa adubar. E também, já falei que nessas épocas geladas, a rega vai ser bem pequena, bem pouquinho mesmo. Não precisa molhar demais o substrato, não. Irmãozinhos de terra, nas épocas frias, nada de mexer com essa planta. Tudo isso que eu falei de poda de raiz, de replantar, de fazer mudas, cortando os caules, ou mesmo cortando os caules para que ela cresça maior, forme mais a copa. Tudo isso será feito nas épocas quentes. Nada de fazer esses serviços na planta no frio, pois ela pode não aguentar. E se aí na sua região fizer menos de 5 graus, essa planta deverá ser coberta, protegida ou guardada dentro de casa, se puder. O frio faz muito mal a ela. Ela não está acostumada, né? Tem de um local lá bem quente, não quer saber de geada, não. Pensando em pragas, o que mais ataca essas meninas são as coxonilhas, principalmente as coxonilhas de carapaça. Elas normalmente aparecem assim debaixo das folhas. Então fique sempre de olho, mozinhos de terra, dá uma olhadinha em tudo. Ao primeiro sinal, já vá retirando. Assim fica muito mais fácil conter. Eu aqui trato das minhas plantas suculentas quando estão com coxonilha com a solução do álcool isopropílico, que falo tudo aqui nesse vídeo. Se não sabe como usar esse álcool ainda, veja, veja, porque é tiro e queda para essas pragas. Uma grande indicação de que há coxonilha na planta é se tiver formiguinhos desfilando aqui sobre o caule. Aquele desfile de formigas é certeza que tem coxonilha ali. Pode procurar que vai achar. Pois as formigas se alimentam da secreção dessas coxonilhas, que é algo docinho para elas. Elas comem mesmo o cocôzinho das coxonilhas. Essa é a verdade. Caramujos também gostam de atacar essa planta. Se você me servir algum caramujo nela, não pense duas vezes e já coloque lesmicida para evitar. Lesmas e caramujos não chegam perto quando tem esse produto nela. O caramujo suga as plantas. Às vezes eu encontro uns pitiquiquicos aqui. Já faço o quê? coloco lesmicida. Pois eu nem sempre lembro, né, mãozinha de terra? A gente só lembra quando vê o problema. Caramujo, eu só tiro eles mesmo com a mão e infelizmente eu elimino esses caramujos. Tenho dó. Mas tenho que eliminar. Ou são eles ou são as minhas plantas, não é? Tadinhos. Elas não querem ser sugadas por eles. Agora as coxonilhas eu retiro uma a uma com o cotonete embebido no álcool isopropílico. Depois pulverizo a planta toda com esse álcool que dá bem certo. Para evitar também que essa coisa linda pegue pragas, se mensalmente pulverizar óleo de nin na indicação do fabricante funciona demais. O óleo de nin só funciona como um preventivo. Depois que a planta já está infectada aí tem que usar outros meios. Sabias que lá pelo Instagram a gente também vai se falar? É só me seguir Dudu Jardineiro Gateiro Arteiro. Vou te esperar lá. Como eu disse que nenhuma planta é igual a outra não é? Mas a maioria das rosas do deserto são caducifolhas. Quer dizer que em algum período normalmente no inverno elas podem perder as folhas. Então se a sua rosa do deserto começar a ficar com as folhas amarelas e começar a cair está tudo bem. É o processo natural da planta. É lógico que a gente gosta de ver a nossa planta florida. Quem não gosta? Mas eu aprecio essa planta pelo seu caldex quanto mais gordinho e maior pra mim é melhor gosto também da sua estrutura dessa mini árvore. Então essa planta pra mim mesmo sem flores é um charme. Agora devemos ter cuidado porque todo esse charme aqui é tóxico pra nós humanos e pros animais de estimação. Se tiver crianças aí ou animais que mexem nas plantas ou mastigam elas deixe essa coisa linda de rosa do deserto longe deles. Por favor mãozinhos vamos evitar problemas tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado que tenha muitas plantas por aí pois sabes que plantas só nos faz bem melhoram tudo dentro da gente melhoram a nossa cabeça o nosso humor a nossa disposição. Tenha sim plantas por todos os espaços e não tenha dúvidas que viverá muito melhor. e a nossa queridíssima Jade falei tudo sobre essa crassa louvata como cuidar direitinho aqui nesse vídeo se não viu veja veja eu vou deixar mãozinhas aqui também na descrição outros vídeos que falo sobre ela é bom que vejas pra saber como cuidar direitinho da sua é uma suculenta que fica sempre linda com essa cara de mini árvore pois ela é sim uma mini arvoreta toda bonitona pra manter o aspecto de árvore eu não deixo esses galhos se desenvolverem vou apenas deixá-los crescer um pouco mais aqui esses brotinhos depois vou cortar e fazer mudas assim ficará só o tronco com a copa eu prefiro mãozinhas de terra mas se quiser deixar os brotinhos crescer aqui embaixo tudo bem mas se a planta começar a ficar feia pode ser porque esses meninos aqui embaixo os seus filhotinhos estão sugando energia da planta eu indico que os corte e faça muda com eles aguarde só crescer um pouco mais as jades também possui muitos problemas de fungos o famoso fungo pinta preta falo desse fungo aqui nos vídeos também e nunca de jeito algum se esqueça mãozinhas que quem cultiva o amor incentiva pronto mãozinhas de terra finalizamos mais um vídeo gostou de saber tudinho como cuidar e fazer tudo que essa rosa do deserto precisa ficou com dúvidas mãozinhas tem rosas do deserto lindas por aí quais as cores fala pra mim aqui nos comentários que eu vou gostar de saber e com certeza se tiver dúvidas vou te responder me ajude ainda a mandar esse vídeo pra outras pessoas que sabem que vão gostar compartilhando obrigado Dudu de coração por ter ficado comigo hoje aqui na última tela eu deixarei a indicação de outros vídeos que sei que vai gostar de ver também florejos pra ti fica com Deus até o nosso próximo vídeo e tchau tchau pam 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 pam